César, o Seron, esse é o seu motor instalado, eu já funcionei umas três vezes ele e vou mostrar para você o funcionamento dele, rolamento trocado, rolamento trocado, a vela é uma R4, essa vela sua está ruim, essa junta como eu falei, eu não gosto dela, ela não estava quebrada ou estava quebrada, sei lá, não importa, joga fora isso daqui, usa o filetinho de Araldite que é melhor, eu vou dar uma partidinha nele, deixa eu descartar isso daqui e guardar, vamos dar uma partidinha nele e ver como é que ele está. Você vai estar do seu gosto, né? Olha o vazamento que ele está sem a junta, olha, ele borbulhando, ele borbulhando. Olha aí, borbulhando, olha, o tanto que esparrava, tá? Então o que vai acontecer? A hora que você for instalar esse motor, você faz cola com o filetinho de Araldite, Araldite é aquela epóxi, que aí fica show, tá, fi? Aí acaba o problema. Essas juntinhas aí original dele, você não presta, tá bom? Esse aqui é o seu motor aqui. Não está amaciado, só funcionei para te mostrar, tá? como fica o motorzinho. Olha como que ele borbulha aí. Beleza, amigo? Dá uma olhada aí, dá uma curtida no teu motor. Olha como que ele borbulha aí. Nelso, aqui ó, esse contrapeso, aqui ó, que está na base da hélice, eu não sei para que você usa esse motor, mas não é legal usar não em avião, hein? Você juntinha muito do rolamento, certo? Juntinha muito do rolamento. O motor está gordo, o motor tem que ser amaciado, mas é só para você ver, só para você ver o motor funcionando. Ok, amigo. Ok, amigo. Esse motor é um motor muito bom, só que tem que ter... Só que tem que ter paciência e saber lidar com ele, né? Ó, o motorzinho todo sequinho. A única umedecida é na junta, lá no lugar da junta. Na junta do... Do escape com o motor. E aqui está o motor. Ok, Nelso? A hora que você quiser, se você precisar do motor, você me dá um toque e eu te mando. Ok? Então tá, galera, vou dar uma baixada na marcha lenta dele aqui. E vou desligar. Até mais. Um abraço a todos. Hoje é sexta-feira. Um bom final de semana para todos que... Passe um final de semana com a família em paz. Um bom final de semana com a família em paz. Valeu pessoal, tchau Tchau